Não, não é agora. Pessoal, vocês tem que ouvir, prestar atenção, vai ser muito rápido, porque é muita coisa, mas não vai demorar. É rápido, mas é outra coisa. Eu quero falar uma coisa e dar três testemunhos, depois eu falo do domingo semestre. Mas é rápido, é rápido. Presta atenção. Por favor, desde quando nós chegamos aqui, eu ouço todo mundo falar, dando testemunho, eu fiz fogueira santa, eu fiz fogueira santa, eu fiz fogueira santa. Eu gostaria de explicar em um minuto o que é a fogueira santa, porque ontem eu tive a oportunidade de explicar para o Gledson. Gledson. Talvez muitas pessoas aqui estejam perguntando o que é isso. Fogueira santa é uma campanha de fé que nós temos na Igreja Universal. Duas vezes por ano a gente pega um bem que é nosso, um valor material, alto, ou aquilo que Deus pediu no seu coração, e a gente oferece sacrifício ao Senhor. Como as pessoas faziam antigamente, os sacerdotes, os profetas, sempre não existe um profeta na Palavra de Deus que foi a uma batalha, que ganhou uma guerra sem antes ser oferecido um sacrifício ao Senhor. Então nós oferecemos sacrifícios ao Senhor uma vez, duas vezes no ano, em função de uma luta, de uma dificuldade que nós estamos enfrentando, ou de algo que a gente queira. E sempre o Senhor nos abençoou. Então é isso, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa, perdão, se falei alguma coisa, se entristeci alguém. E aqui Deus me mostrou que Ele é maravilhoso, que Ele nos sustenta, Ele nos supre. Além daquilo que eu falei para minha esposa, que eu não queria vir mais, eu ia cancelar, eu estava decidido a cancelar, mas porque eu sei agora o porquê. Porque Deus, através de nós, de tudo que aconteceu aqui, Ele iria até outras pessoas. E era necessário isso, e por isso o diabo queria amarrar e queria impedir. Eu não conseguia, eu não consigo dormir e não consigo acordar sem tomar o café, o meu café pilão. Até isso o Senhor Jesus me sustentou aqui. Porque uma pessoa trouxe esse café pilão de lá, e toda noite nós íamos de surdinha lá no quarto dela, e a gente tomava café. Eu quero que Deus te abençoe por você ter sido usada, não, por você ter sido usada por Ele. Tá bom, minha amiga? Deus te abençoe, tá bom? Você foi usada por Deus. O meu sonho de estar aqui, o que eu sou hoje, é graças à minha mãe. A Deus e minha mãe que lutou por mim. E eu tinha falado para ela que um dia eu ia trazer ela aqui. Mas só que o ano passado Deus recolheu ela. Mas Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, eu vou explicar o porquê que eu não fiquei do lado da senhora desde quando eu cheguei aqui. Porque eu não ia conseguir fazer o serviço que eu vim aqui para fazer. Eu não ia conseguir evangelizar, eu não ia conseguir falar de Jesus, porque eu ia deixar o sentimento falar mais alto. Mas agora eu posso falar. Desde quando eu pisei aqui, eu olhei para a senhora, Deus falou, eu trouxe a sua mãe aqui também, porque a senhora é igualzinha a minha mãe. A minha mãe cuidava de mim como a senhora cuida do Lucas. A minha mãe se preocupava com a comida, com o guarda-chuva, com a roupa. O jeito que a senhora anda, o jeito que a senhora come. Tudo que a senhora fez aqui foi como se a minha mãe estivesse aqui. Então eu sou muito feliz por isso e agradeço a Deus pela vida da senhora. Outra coisa, o terceiro para me falar do meu amigo secreto. Quando a gente conhece um casal ou um amigo novo, sempre eles me questionam. E eu notei que aqui vocês não questionaram. que eu e a minha esposa não usam aliança. Ninguém percebeu isso? Ninguém percebeu e questionou? Ninguém percebeu? Então, sabe por que a gente não usa aliança? Porque em todas as fogueiras santas o Senhor pede a nossa aliança. E a última aliança que eu dei na fogueira santa, foi a melhor aliança que eu já tive até hoje. Foi uma aliança grossa, era pesada, quando batia no chão fazia barulho. Mas como eu disse, foi a melhor aliança que eu tive até hoje. Porque hoje o Senhor me deu uma aliança aqui nesse lugar. Ele, 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 eu quero... Eu não vou chorar, viu rapaz? Eu tive a condição e o prazer de poder comprar uma aliança de ouro e de prata pra mim abençoar o meu casamento e a minha esposa. Eu não vou chorar, rapaz. Eu quero... Eu não vou. E eu gostaria que o Senhor Joelso abençoasse as nossas alianças e o meu casamento pra depois eu vou chorar em secreto. É verdade! Vem, 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 Bel. Bel, vem aqui. A gente vai fazer aniversário de casamento. É do jeito que o Espírito... É do jeito que o Espírito...